À quinta-feira, na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas, o meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é a mala mais. Bem-vindos ao meu marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras. O meu marco hoje que vai ter duas convidadas, a Presidente do Município do Marco de Canavês, a Dra. Cristina Vieira, e também a Médica de Saúde do Agrupamento do Centro de Saúde do Tâmega 1, Baixo de Tâmega, a Dra. Valério Arantes. Hoje iremos falar sobre os plouros da Ação Social e do Serviço Municipal da Proteção Civil. Sra. Presidente, uma vez mais, muito bom dia. Seja bem-vinda ao meu marco. O Município do Marco de Canavês adotou, logo desde março, um conjunto de medidas excepcionais nos domínios da saúde, da intervenção social e do desenvolvimento económico. Oito meses depois, Sr. Presidente, ainda se mantêm essas medidas e foram criadas outras novas? Bom dia a todos os marcoenses, bom dia também à Rádio Marcoense. Sim, de facto, efetivamente, os últimos meses foram para nós marcoenses e para as entidades muito estranhos e muito avassaladores. A pandemia, que chegou assim muito rapidamente, trouxe-nos tempos de muita exigência e também provação, de coragem, de resistência, de resiliência e até de sacrifício para muitos. O município de Marco de Canavês não ficou indiferente. Nós reagimos logo com muita determinação no início, tomamos decisões imediatas, pioneiras, algumas delas. Não apenas para limitar a propagação da doença, mas também adotámos medidas para aminorar o impacto clínico, neste caso, económico e social. Procurámos, no início da pandemia, articular sempre conjuntas de freguesia do Conselho, com as entidades que constituem a Comissão Municipal de Proteção Civil, desde logo as entidades de saúde, os bombeiros, a Cruz Vermelha, a GNR, no sentido de procurar quais as medidas mais adequadas, nomeadamente no domínio da saúde, da intervenção social e do desenvolvimento económico. E fizemos-lo. Dou-vos como exemplo a linha Covid-19 Marco Baião, que era uma linha que esteve implementada para atendimento telefónico e que dava apoio médico, psicológico e social para a população dos Conselhos de Marco Canavês e Baião. Foi dinamizada por um conjunto de profissionais, quer das duas autarquias, quer também por voluntários, na área da Medicina, Psicologia e Apoio Social. E foi, na altura, uma ideia pioneira com o município de Marco Canavês e de Baião e que teve, de facto, um sucesso muito grande, porque foi uma altura em que as pessoas todas tinham dúvidas e tinham também necessidade de contactar com alguém que lhe desse algum apoio. Criamos também, como devem estar lembrados, a Zona de Acolhimento Municipal de Apoio à População. Esta Zona de Acolhimento à População era para responder a situações familiares da ausência de condições habitacionais que fossem capazes de garantir o isolamento profilático ou uma quarentena eficaz. Foi uma medida que foi articulada com a Autoridade Local de Saúde e também com os elementos da Comissão de Proteção Civil. E, na altura, criámos dois locais. O Convento de Aveçadas, que ainda se mantém, com 27 camas com WC privativo, com uma casa de banho privativa em cada um dos quartos. E também o pavilhão da Escola Secundária do Marco, onde nós conseguimos instalar 50 camas, com a colaboração de muita gente que também nos ajudou neste desígnio e que estiveram preparados para aquilo que fosse o efeito da pandemia e para o qual queríamos responder com alguma celeridade. Uma outra das medidas foi a criação da ADC para os doentes Covid-19, que foi também criada para dar resposta ao município de Marco e Baião. Mais uma vez, estas duas autarquias se juntaram para poder dar resposta às suas populações. Esta ADC foi montada no Hospital Rainha Santa Isabel, da Santa Casa da Misericórdia. O município de Marco, na vez, na altura, assegurou todo o apoio logístico, a prestação de serviços de refeições aos profissionais de saúde e a dinamização da resposta. Esteve montada, depois, entretanto, como sabem, os números dos infectados começaram a reduzir e esta ADC passou a estar centralizada em Amarante para dar resposta a todo o agrupamento de centros de saúde. Apoiamos também, nessa altura, a constituição do Covid-19 no Marco, que funciona no Estado Municipal e onde a Câmara Municipal assegura todo o apoio logístico. Aseguramos também o transporte de profissionais de saúde afetos à ADC, que estava na Santa Casa da Misericórdia, na prestação de cuidados de saúde primários, os atos de enfermagem, os cuidados clínicos no domicílio aos utentes. Era a autarquia que afetava aí os seus motoristas e viaturas e tivemos cinco motoristas e cinco viaturas afetos a este serviço durante algum tempo. Agora, como novas medidas, passado este tempo em que estas medidas tiveram em funcionamento, algumas delas já terminaram a sua implementação e, por isso, tivemos que tomar agora também, mediante esta pandemia, destes novos números, outras medidas. Vamos ter agora, exatamente hoje, uma ADC, que não é uma ADC, mas agora é uma ADR, uma área dedicada aos doentes com doenças respiratórias. O município de Mar Canaveses, mais uma vez, e de resto já não foi a primeira vez, que respondemos com maior celeridade ao pedido do Centro de Saúde. Estamos a montar os contentores com casa de banho e com gabinetes junto ao Centro de Saúde do Marco. Está pronta hoje esta ADR, exatamente hoje, vai entrar em funcionamento. Também dar nota que o Covid-Drive, que funciona no Estádio Municipal, alargou o horário. Desde dia 5 de novembro, passamos a fazer testes no período de amanhã. Está disponível agora, de segunda à sexta-feira, das 8h30 ao midi e meia, e das 14h às 17h30, também para darmos uma maior resposta dada à situação do aumento repentino de casos, infelizmente. Mas, além da ADR, então, estamos a alargar também o período da realização de testes no Covid-Drive do Marco de Canaveses. Quero lembrar também que, desde o dia 2 de novembro, que a Câmara Municipal disponibilizou uma linha telefónica de apoio social no âmbito da pandemia Covid-19. A linha está a funcionar de segunda à sexta-feira, das 9h30 às 17h, através do número 255-538-888. É uma linha de apoio social do município. Está a funcionar com os técnicos da nossa área de ação social. No fundo, oferecemos apoio prático na resolução de necessidades e preocupações imediatas da população. Queremos também ativar a rede social de suporte. Temos um conjunto, como sabem, de parceiros que nos podem ajudar, desde instituições, segurança social, área da saúde, IPSS, e, por isso, ativamos esta rede e servimos aqui, no fundo, como gestores desta rede. Também fazemos a ligação a membros de família ou recursos da comunidade, nomeadamente através das juntas de freguesia. No fundo, o que esta linha pretende é dar esclarecimento sobre questões muito práticas. Resposta a dúvidas sobre locais onde podem fazer as pessoas os testes, o contacto para agendamentos dos testes, os pedidos de apoio social para fazer face a situações acrescidas, dificuldades socioeconómicas, como alimentação, as rendas de casa, a perda abrupta e significativa dos rendimentos decorrentes da situação pandémica, há muita gente de baixa, há muita gente que ficou sem emprego, por exemplo, pedidos de recolha de lixo em casos de confinamento, em que as pessoas têm lixos que precisam de ter outro tipo de tratamento e fazemos essa articulação com a empresa também. No fundo, há um conjunto de situações que devem ser muitas as dúvidas e tenho a certeza que são, que ocorrem na cabeça dos marcoenses quando estão perante uma situação destas e, por isso, a Câmara Municipal, através dessa linha telefónica com a colaboração dos parceiros, articula também com estas entidades e dá a resposta aos marcoenses. Também acreditamos que é uma solução que vai ajudar, principalmente uma camada da população com menor acesso aos novos canais de informação e de comunicação. Nós sabemos que há muita coisa que hoje pode tratar através da internet, felizmente os mais novos conseguem gerir muito bem esta situação e estão muito aptos para isso, mas ainda há uma camada da população que não está tão habituada nem tem acesso a esses novos canais da comunicação e, por isso, através de um telefonema, podemos também ajudá-los. Por último, e como nova medida de apoio, mais uma vez, trata-se de um desafio lançado pelo Centro de Saúde, ao qual o município respondeu positivamente, até ao final desta semana, no princípio da próxima, a Unidade de Saúde Pública de Marca Navedes terá uma nova equipa multidisciplinar que tem como função primária a elaboração de inquéritos epidemiológicos a doentes Covid-19. Esta equipa recebeu formação ontem, pela nossa Delegada de Saúde e pela sua equipa de saúde pública, é composta por quatro técnicos disponibilizados pela Câmara Municipal e também, mais uma vez, esta equipa contactará via telefone as pessoas que estão sinalizadas no âmbito da Covid-19. Esclarece como é que devem proceder, quem é que está infectado e quem está em isolamento, presta ajuda ao nível de informação e assistência psicológica ou social. Como disse, esta equipa já teve formação e, apesar da Câmara Municipal não ter competências próprias na área da saúde, a grave situação pandémica em que vivemos exige de todos o máximo empenho e a total disponibilidade e, por isso, mais uma vez, também disponibilizamos estes técnicos para, no fundo, ajudar a aliviar um bocadinho também aquilo que é a pressão que tem existido em cima do Sistema Nacional de Saúde e, aqui em particular, da saúde pública. Como sabemos, a Sra. Delegada de Saúde e a sua equipa têm sido incansáveis. São muitos os desafios, são muitos os telefonemas. Há muita pressão em cima da área da saúde pública e, por isso, a nossa obrigação também, enquanto Câmara Municipal, que temos alguns técnicos que também podem colaborar e que têm competência para isso, é ajudar a libertar, através deste apoio na linha telefónica, na pandemia Covid-19, a dar esse apoio prático à área da saúde. No que respeita às famílias e no apoio às famílias por parte da Câmara Municipal, também já aqui falamos de algumas medidas, mas também continuamos a reforçar o apoio, podemos falar nisso também. Até porque, Sr. Presidente, lembro-me de ter aumentado significativamente esse apoio às famílias, por parte da Câmara Municipal de Marquina Aveses, já aqui falamos muito dessa importante medida, que é o Fundo de Emergência Social. Qual é o valor deste apoio e quantas famílias marquenses já beneficiaram desta medida, Sr. Presidente? Fizemos um reforço financeiro do Fundo de Emergência Social, como sabem, o Fundo de Emergência Social já existia para o ano 2020. Tínhamos previsto uma verba de 50 mil euros, atendendo às dificuldades das famílias que foram, de facto, logo apresentadas, às dificuldades económicas que foram provocadas pelos efeitos das medidas de combate à pandemia. O reforço que fizemos para esta verba do Fundo de Emergência Social foi de 400%, ou seja, passamos de 50 mil euros para 250 mil euros. É verdade que também percebemos que esta é uma forma muito imediata e rápida de responder às necessidades. Normalmente, as pessoas vêm ao atendimento ou fazem-se o encaminhamento através das juntas de freguesia e mesmo instituições particulares de solidariedade social têm-nos feito chegar esses pedidos de colaboração, desde o momento em que a família entra em contato connosco até pedirmos também a colaboração de outras entidades para dar para ser, porque sempre que atribuímos um apoio financeiro, temos também a garantia, e queria deixar essa nota, de que estamos a apoiar famílias que realmente necessitam e fazemos esse cruzamento de dados. Pedimos a colaboração da Segurança Social, das instituições que acompanham as famílias nas freguesias e, muitas das vezes, até os senhores presidentes de junta também nos fazem chegar essa informação. Ou seja, queremos garantir que estamos a apoiar famílias que efetivamente necessitam da ajuda financeira para resolverem algum problema que tenham dentro de portas. Fizemos esse reforço, estamos a fazer chegar vários pedidos, esses pedidos normalmente têm resposta em cerca de 15 dias, pode acontecer, temos que pedir um parecer externo, nomeadamente à Segurança Social, e atrasar aqui dois ou três dias, mas, normalmente, conseguimos em 15 dias responder com um cheque para fazer face às necessidades económicas destas famílias. É uma resposta quase imediata, não tem nada a ver com o tipo de respostas que o Estado Central está habituado a dar e, por isso, a nossa aposta em termos de colaboração às famílias marcoense é mesmo com este Fundo de Emergência Social. Não nos queremos precipitar em medidas desregradas, temos um plano de prioridades bem definidos para poder responder às necessidades mais urgentes, pelo que aquilo que eu queria aqui deixar aos marcoenses é que não vamos nunca deixar de acudir às necessidades das famílias marcoenses. A Câmara Municipal tem um Fundo de Emergência, se tem a renda em atraso, se não consegue pagar aquelas contas de energia elétrica, de água, de saneamento, de gás, despesas de medicação. Eu tenho consciência que hoje existem famílias que estão a fazer a gestão da sua própria medicação, ou seja, não têm dinheiro para pagar os medicamentos todos e estão a tentar gerir, deixar de tomar um e poder tomar outro, de acordo com as suas prioridades. Outras despesas que todos os dias as pessoas têm e as famílias têm, e por isso eu tenho consciência que existem famílias marcoenses que estão a passar por algumas necessidades. O que eu queria era deixar esta mensagem para aqueles que nos ouvem, se de facto estão a passar por essas necessidades, que contactem a Câmara Municipal, que contactem a instituição da sua freguesia ou a junta de freguesia e que nos façam chegar esse apelo, esse pedido de apoio. Logicamente que depois é preciso instruir um processo, o processo é analisado pelos nossos técnicos, até vir à presidência para ser despachado. Há, de facto, aqui uns dias em que temos que cautelar os documentos, no fundo, o fundamento para podermos atribuir com alguma responsabilidade esse apoio, como eu dizia. Neste momento já conseguimos apoiar 153 cidadãos, foram 72 famílias que desde o início da pandemia já receberam apoio financeiro da Câmara Municipal. Temos reforçado essa verba e por isso estamos a contar que os pedidos ainda aumentem, agora é de acordo com as necessidades que vão surgindo e com também o evoluir dos casos positivos de Covid-19 e por isso estamos também disponíveis e queria deixar novamente esse apelo para que se tiverem necessidades não deixaremos de acudir às famílias marcoenses. Isso é importante, mas como a senhora Presidente estava a dizer, há que sermos conscientes só em caso de mesmo necessidade para não tirarmos a possibilidade de apoiar aqueles que verdadeiramente possam necessitar desse fundo de emergência. É verdade, há que ter a coragem política de o afirmar. Nós temos algumas pessoas que são oportunistas. Infelizmente servem-se muitas das vezes de meios ao serviço da população mais carenciada, sendo eles população não carenciada ou pelo menos que não têm nenhum tipo de carência comparado com outro tipo de população e que muitas das vezes tentam gerir também eles os apoios, recorrendo a vários pedidos, a várias instituições em simultâneo. E por isso é que nós quando fazemos a atribuição deste subsídio contactámos sempre com a Segurança Social, com as instituições de solidariedade social, com outras instituições, nomeadamente o CLDS, para perceber se esta família é de facto carenciada e até para perceber se esta família não sendo carenciada já tem este hábito ou se este comportamento é recorrente, porque temos aqui de facto algumas famílias que é recorrente. Sempre que são anunciadas medidas de apoio, vão a todas para tentar capitalizar em todas elas, não sendo de facto muitas das vezes aqueles que mais necessitam de apoio. E por isso há esta preocupação, há uma responsabilidade nossa enquanto entidade pública porque estamos a gerir dinheiro público. Este dinheiro que estas famílias recebem para serem apoiadas é dinheiro de todos nós, é dinheiro do município e por isso é dinheiro de todos nós. Temos que ter responsabilidade em primeiro lugar na atribuição deste apoio e depois também a consciência cívica de que de facto estamos a apoiar quem de facto necessita. Essa é uma preocupação e por isso é que este processo, além de ser seller, como eu lhe disse, em 15 dias nós respondemos, tem aqui alguns trâmites que são necessários para calcular este tipo de pessoas que são oportunistas e há que dizê-lo, há de facto alguns que são. Ainda no apoio aos cidadãos marcoenses, o município anunciou recentemente a compartilhação da vacina da gripe para a população com 65 anos ou mais. Como é que funciona esta compartilhação? Sim, esta medida é uma medida que também outros municípios ao longo do país foram se associando a ela e por isso o município de Mar Canavês também decidiu associar-se. A vacinação da gripe vai abranger 500 marcoenses, este programa chama-se Vacinação SNS Local. É um apoio que resulta de um protocolo entre a Câmara Municipal e uma Associação Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, que é a Associação Dignitude. E o objetivo deste protocolo é proteger os mais vulneráveis, nomeadamente as pessoas com idade igual a superior a 65 anos, através da promoção da vacina contra a gripe sazonal. Para estes munícipes usufruirem da vacina da gripe, basta terem mais de 65 anos, procurar uma das 10 farmácias do Conselho e fazer prova de residência sem necessidade de receita médica. Ou seja, neste caso, só precisam de ir à farmácia e dizer que são do Marque de Canavês, fazer prova que são do Marque de Canavês e pedir então para poderem ser vacinados com esta vacina da gripe. Apesar da vacina da gripe ser gratuita, a administração nas farmácias implica um custo para os utentes, é um custo máximo de 2,25 euros e que será suportado pelo município, que vai, no fundo, prefazer o total deste apoio, 1.125 euros. Ou seja, nós pagamos às farmácias estes 2,25 euros para que as pessoas possam tomar a vacina gratuitamente. É uma medida de apoio às famílias, em particular aos marcoenses, com mais de 65 anos, no âmbito do plano municipal criado para minimizar os efeitos do atual contexto da pandemia de Covid-19 e com este protocolo, o que queremos evitar, sobretudo, é que uma porcentagem significativa dos nossos idosos se desloquem aos centros de saúde e que possam tomar também a vacina da gripe numa das farmácias de forma muito rápida, segura e que os farmacéticos também sabem fazer. O objetivo também aqui é aliviar um bocadinho a pressão em cima dos centros de saúde, que nesta altura estão muito sobrecarregados. Nós temos consciência que, de facto, há muita gente também a ter, e nós também temos esta consciência, que os cuidados de saúde primários têm um papel proponderante nesta gestão da pandemia, mas também não só, porque nós temos que perceber que, além da Covid-19, continuam a existir outras patologias graves e que os nossos marcoenses precisam de continuar a ser assistidos nas suas doenças, como eram até agora. É difícil fazer esta gestão, porque os centros de saúde têm que se dividir entre a Covid-19 e o resto dos marcoenses. Sabemos que os profissionais de saúde também têm esta consciência que é preciso continuar a apoiar os marcoenses naquilo que são o resto das suas patologias e das suas doenças, mas é difícil fazer esta gestão. A preocupação que os senhores presidentes de Câmara também têm demonstrado ao longo do país e aqui no território do Distrito do Porto também, temos tido conversas entre todos e é uma preocupação. O nosso objetivo era que, de facto, os cuidados primários de saúde não deixassem de funcionar, com a sua capacidade que têm, para que todos os marcoenses e todos os portugueses sentissem que têm nos cuidados primários de saúde uma primeira linha de atendimento e até para não irem tanto aos hospitais, para termos que evitar essa sobrecarga também dos hospitais, como acontece aqui, como sabem, no Hospital do Tamegui Souza, que agora, com a retirada de alguns doentes de Covid-19, se está também a tentar libertar de alguma não de muita pressão que têm tido. Queria aqui também deixar uma palavra de solidariedade à administração do hospital e a todos os profissionais de saúde. Como sabem, o nosso hospital tem já, numa situação normal, muitos mais utentes do que aquilo que é capaz de atender. Aliás, uma das questões que sempre esteve em cima da mesa na discussão do atendimento dos utentes deste hospital é o seu grande número de utentes, muito superior àquilo que o hospital tem capacidade para responder. Ou seja, o problema do Hospital do Tamegui Souza é que a comunidade que serve tem um número de utentes muito superior à sua capacidade de resposta. E isso é sabido por todos nós, pelo Governo, pelo Ministério da Saúde, pela Administração Regional de Saúde. E por isso, se este hospital já tinha utentes a mais numa situação normal, agora com a Covid-19, o normal é que, de facto, ele entrasse em alguma rotura. E por isso também sei que estão a ser tomadas algumas medidas, mas queria aproveitar, porque é o nosso hospital de referência, é o hospital que serve também os marcoenses. Queria aqui deixar uma palavra de solidariedade a todos os que trabalham no hospital pelo esforço que estão a fazer. Voltando às vacinas, o facto de termos apenas 500 vacinas disponíveis nas farmácias são as que estão disponibilizadas pelo Governo, são 50 por cada farmácia, não é porque nós não quiséssemos mais, mas foram aquelas que o Governo disponibilizou. Também, mais uma vez, fazer um apelo à serenidade e à calma, porque o programa de vacinação que se estende até ao inverno, se todos sabemos disso, as vacinas vão ser entregues parcialmente, ou seja, não precisamos entrar em stress. Se não há vacina agora, há de haver daqui a 15 dias, ou há de haver no próximo mês. O que é importante é que vocês, se todos saibam, que vão haver vacinas para todos. A senhora Ministra da Saúde já disse que há reservas de vacina da gripe e que chegará para todos. Não chegam é todas juntas. Vão chegando paulatinamente, e por isso acho que temos todos que dar prioridade àqueles que são o grupo de risco. Nós que somos mais novos, não é, Raul Filipe? Temos que dar prioridade aos que têm mais de 65 anos, aos que têm outras patologias, para aqueles que são o grupo de risco que se possam acautular e também proteger-se da sua saúde. E esse é o apelo que eu aqui faço. Calma e serenidade. A vacina da gripe vai chegar para todos. E é uma grande medida. Em relação também às instituições particulares e de solidariedade social, as IPSS do Conselho, a senhora Presidente fez em outubro uma visita às instituições, com a colaboração de outras entidades, no sentido de as apoiar na utilização dos seus planos de contingência. Como é que ocorreram essas visitas, Sr. Presidente, e as nossas IPSS estão a conseguir responder a esta situação pandémica? Sim, antes de mais contextualizar, eu não sei se as pessoas lá em casa se aperceberam, mas houve aqui uma altura que todos os dias nós éramos inundados de notícias através da comunicação social, nomeadamente da televisão, de casos Covid-19 nas instituições, nos lares. Houve uma preocupação, houve um foco muito grande da comunicação social nesta concentração de casos nos lares. Que depois os mais atentos e estudiosos nos vieram dizer e vieram provar que de facto não era assim tão alarmante. Era alarmante sim a incidência nos lares e o seu risco para aqueles doentes que ali estavam, mas não foram assim tantos os casos que ocorreram nas instituições particulares de solidariedade social. Mas o governo legislou, a senhora ministra da Segurança Social criou uma regra, um objetivo para que todas as instituições fossem visitadas e que tivessem uma checklist para poder corresponder àquilo que eram os critérios de segurança do governo e as instituições com responsabilidades na matéria ocuparam-se de fazer essas visitas e de cautelar que todas as instituições estivessem de facto preparadas para dar resposta aos seus utentes. Isso também aconteceu aqui no Marque de Canaveses. Foram medidas de prevenção da doença. Eu acompanhei as visitas com a nossa Autoridade Local de Saúde, com os técnicos da Segurança Social e da Proteção Civil. Fiz nomeadamente a visita à Santa Casa da Misericórdia. Como sabem, a Santa Casa da Misericórdia, além de ter um lar de terceira idade, também tem serviços de saúde, onde estão internados alguns utentes e por isso também requer aqui de facto alguma atenção porque alguns profissionais de saúde também estão nas duas partes se há aqui um conjunto de pessoas que circulam e esta foi uma das visitas que eu acompanhei. Ainda ontem, o Dr. Agostinho Marques encontrou-se com a ser presidente e acabou por dizer, inclusivamente, que felizmente o Marque tem um dos melhores hospitais. É verdade, é verdade. Também felizmente que tem um grupo de profissionais da área de saúde muito bem preparados. Isso é muito importante. Muito competentes, muito preparados, que prepararam e planearam devidamente esta pandemia e que também souberam gerir bem os recursos que têm. Como já todos sabemos, tanto no lar como na Santa Casa nos Serviços de Saúde na Unidade de Cuidados aos Idosos já tiveram casos positivos e a Santa Casa da Misericórdia tem sido o exemplo de uma instituição que tem sabido gerir muito bem, mas mesmo muito bem os casos de Covid-19 e por isso é também um exemplo, não foi por acaso que foi a primeira visita, foi aquela que eu acompanhei e de facto fiquei tranquila porque tanto da parte da área da saúde como da segurança social como os nossos técnicos da área da proteção civil ficaram muito satisfeitos com a forma como esta instituição está organizada, a forma como planeou e como está a fazer esta intervenção de acordo com aquilo que são as necessidades. Muitas das vezes as pessoas lá fora não têm esta noção, mas vou dar-se ao exemplo porque são questões muito práticas. Sempre que um idoso do lar tem que ir a uma consulta ao hospital, porque isso acontece, eles têm consultas, têm doenças e é necessário fazerem exames médicos e irem a consultas, sempre que esse idoso sai para uma consulta é preciso depois ficar 10 dias isolado, não pode ir para o quarto para a beira do colega, não pode estar nos mesmos locais e isso requer que a própria instituição tivesse que adaptar os seus espaços para ter salas ou quartos de isolamento para esses idosos que no dia-a-dia têm rotinas como ir a um hospital ou fazer um exame médico. Isto traz constrangimentos de espaço, desde logo, não é? Porque o lar tem que ter quartos disponíveis para os utentes quando saem e regressam terem que ficar em quarentena porque quando vão ao hospital correm o risco de serem infectados por outros e por isso mesmo quando regressam têm que acautelar que não vão, podendo correr o risco de estarem também contaminados ou infectados com a Covid-19 de não propagarem o vírus dentro da instituição. Este pequenino parece uma coisa uma medida muito pequenina, não é? Mas traz uma grande complicação na gestão do próprio espaço dos recursos humanos da própria instituição e mesmo a forma como as instituições tiveram que se adaptar a esta nova realidade é um esforço muito grande em termos de logística, em termos de recursos humanos, é um esforço grande e isto também requer que as pessoas que estão à frente das instituições tenham consciência disso e não descurem em nada a segurança dos seus utentes e acautelem todas as medidas de segurança e as ponham em prática e isto é muito importante. Deu agora aqui um exemplo mas há muitos nas instituições que tiveram, as medidas que tiveram que ser tomadas e por isso estas visitas que foram feitas às instituições particulares de solidariedade social foram muito importantes e também queria deixar aqui esta palavra quer à senhora delegada de saúde e à sua equipa da saúde pública aos médicos, aos colaboradores e direções das instituições particulares de solidariedade social, aos bombeiros, à Cruz Vermelha, ao Serviço de Proteção Civil no fundo que estão a fazer um trabalho extraordinário. Eu sei que isto não é visível aos olhos de muita gente lá fora mas as pessoas que cá estão trabalham muito fazem o melhor que podem estamos a falar de uma pandemia é um vírus que é invisível que ninguém sabe ainda muito bem como controlar a não ser através daquelas medidas que todos nós responsavelmente e individualmente temos que cumprir o afastamento social a lavagem das mãos o uso da máscara mas depois todo o resto tem que ser gerido e há aqui instituições e pessoas que todos os dias estão a trabalhar afincadamente para que isto corra bem e sabemos que não está a correr muito bem o marco de canaveses neste momento é um município com mais casos de infectados com Covid-19 é um município dentro da comunidade intermunicipal que mais casos tem e a área da saúde da doutora Valéria Abrantes falará muito melhor do que isso certamente do que eu os casos não estão a ocorrer os casos de contágio não estão a ocorrer nos locais de trabalho estão a ocorrer na família por isso é que muitas das vezes as pessoas não compreendem estas medidas do governo e ficam chateadas porque não podem ir às compras ou porque não podem sair ao domingo à tarde mas isto são medidas de controle sanitário é saúde pública já não estamos a falar de medidas de pendura económica ou de controle ou de minorização dos efeitos de economia estamos a falar de saúde pública os casos de contágio no marco de canaveses depois de ser realizada a rastreabilidade dos casos ocorrem nas famílias nós temos famílias completas todas elas com Covid-19 e por isso é importante que as pessoas percebam não podem continuar a ter o comportamento que tinham antes não podemos ir almoçar nem jantar à casa dos amigos não podemos reunir-nos em família para festejar aniversários ou para termos aqui até o São Martim como ontem não podemos acho que temos todos que ter essa consciência de que cada vez mais temos que nos isolar e também proteger aqueles que são os mais vulneráveis os nossos pais os nossos avós essa é a prioridade e por isso as pessoas têm que contextualizar as medidas nós não temos que estar preocupados se temos que ir ao café ou domingo à tarde nós temos que estar preocupados é de proteger os nossos pais os nossos avós os nossos filhos dentro de casa dentro de casa acontece muito as escolas nós temos tido felizmente muitos casos dentro das escolas aliás infelizmente mas felizmente muito bem controlados eu queria aqui novamente deixar também a minha homenagem e o meu sincero agradecimento à comunidade educativa eu quase todos os dias estou informada de casos de Covid-19 no âmbito escolar a saúde pública está a acompanhar os casos mas a grande parte para não dizer quase todos eu não tenho conhecimento neste momento de nenhum caso que tenha chegado à escola e que tenha sido depois por contágio na escola os meninos chegam à escola contagiados via família e por isso o grande foco agora das medidas do governo e a nossa grande preocupação é controlarmos dentro de portas o vírus está no contexto familiar no contexto familiar o contexto profissional depois logicamente acontece porque se eu estiver contaminado e for para o trabalho existe o risco de contaminar os colegas mas o grande foco está entre famílias e por isso é que as medidas do governo incidem praticamente na circulação das pessoas ao sábado à tarde e domingo à tarde a não ser em casos da extrema necessidade as pessoas não estão impedidas de ir a uma farmácia de comprar comida ou bebida não estão agora devemos é todos ser conscientes perceber que neste momento nós não estamos no início da pandemia nós já estamos numa altura em que o risco é muito muito grande os nossos hospitais os nossos profissionais de saúde são sobrecarregados e por isso eu faço mais uma vez este apelo e esta consciência que todos nós temos que ter cívica de ajudar-nos a nós próprios e aos outros fiquem em casa o mais que puderem e também deixo aqui esta nota há muitos que podem ficar em casa o governo legislou para que as pessoas possam ficar em teletrabalho terem horários contínuos de maneira a que mesmo profissionalmente as pessoas possam ter condições para gerir isto mas lembrem-se que há muita gente a trabalhar que não pode ficar em casa que tem esta obrigação de estar a trabalhar para todos os portugueses e eu não falo só nos profissionais de saúde em todos os dias quando saímos à rua toda a gente sabe há limpeza de lixo há serviço de água há serviço de luz a luz não não falta em casa a água não falta em casa o saneamento não falta em casa o gás não falta em casa os géneros alimentares não faltam em casa há muita gente a trabalhar para que o país não para e que não seja mais por esses que estão a fazer um esforço esses que não podem ficar em teletrabalho que não podem ficar em quarentena voluntária esses que estão a fazer um esforço muito grande e muitos deles a correr riscos muito grandes e falo aqui preferencialmente dos profissionais de saúde porque esses estão em contacto com o risco todos os dias esses não podem parar e por isso aqueles que podem ficar em casa ao menos que o façam por estes que não podem e que têm que estar a trabalhar para que o país não pare isso é muito importante e agora sim vamos através do contacto telefónico também ao encontro da médica de saúde do agrupamento do centro de saúde do Tâmega 1 Baixo Tâmega a doutora Valério Arantes doutora muito bom dia seja muito bem vinda à Marquês FM bom dia senhor Raul eu é que tenho que agradecer a oportunidade de darem neste momento fazer chegar uma mensagem a todo o Conselho de Marcos Canavês que neste momento temos uma população às vezes confusa que não sabe muito bem como atuar e todos os momentos são importantes para saber chegar esta mensagem à população eu é que te agradeço muito bem até porque é sempre importante ouvirmos uma profissional de saúde para que as dúvidas essas possam desaparecer e nos casos Covid-19 positivos que se registraram desde o dia 1 de outubro de 2020 no Conselho de Marcos Canavês doutora tem havido também um crescimento exponencial ultimamente pois de facto a nível do agrupamento de Santos de Saúde do qual o Marcos Canavês faz parte desde o início da pandemia que o Marcos Canavês foi sempre um conselho em que o número de casos positivos foi sempre dos mais elevados de todos os conselhos que o rodeiam neste momento desde o dia 1 de outubro temos um total no Marcos Canavês de 1.379 casos positivos ou seja foi um crescimento num curto espaço de tempo um crescimento ilusadíssimo que apesar de sabermos que vinha que chegava uma segunda vaga da pandemia nunca pensamos que o número fosse crescer tão rapidamente os próprios recursos humanos da saúde infelizmente ainda não estavam preparados e continuamos a não ter mais recursos somos os mesmos que existíamos na primeira fase da pandemia e os mesmos que existíamos antes da pandemia chegar portanto de facto às vezes queremos fazer mais para a população mas o número limitado de recursos humanos que nós temos não chega e de facto desde 1 de outubro termos 1.379 casos positivos apenas no Conselho de Marcos Canavês é um número muito elevado e é algo que vamos tentar ver se a própria população consegue inverter este crescimento que continua a não abrandar ou seja dia para dia continuando a ter novos casos a chegar Doutora fala-se em muito tipo de contágio mas os convívios ultimamente têm sido muito potenciadores da transmissão do vírus na comunidade pois de facto quando nós e explico-se eu sou médica mas eu também estou aqui na qualidade da Autoridade de Saúde do Conselho de Marcos Canavês e portanto o nosso papel de saúde pública da equipa que tenho é de facto contactar o caso positivo e perguntar-lhe a ele quais são os contactos que ele teve os chamados contactos de alto risco e são esses contactos que terão de permanecer em casa isolados durante os 14 dias portanto quando fazemos esta pergunta ao caso positivo vai-nos dizer com quem contactou com os contactos que tiveram de alto risco e nós vamos ter que isolar o que estamos a verificar é que ao fim desses 14 dias temos famílias inteiras positivas temos algumas casas em que cerca de 10 familiares estão positivos todos eles e isto que acontece há semelhanças do que está a passar no resto do país e a Direção-Geral do Sul tem transmitido essa informação também não consegue marcar na verdade que nós verificamos ou seja a maior parte da transmissão do vírus e o número de novos casos estão a aparecer resultantes de convívio sociais e familiares ou seja as refeições e porquê as refeições são um momento realmente de risco porque estamos todos mais descontraídos é um momento de descontração estamos mais próximos sentados à volta da mesa e não utilizamos máscara portanto aquilo que eu acho que é importante que a população perceba é que eu sei que já levámos muitos meses do vírus na nossa vida e que já todos queremos tentar ter uma vida normal e estar com a família mas neste momento vamos ter que ter um pouco mais de paciência e pelo menos não fazê-lo ou seja nós devemos apenas fazer refeições com os chamados cohabitantes ou seja aquela família que de facto vive connosco dentro da mesma casa por exemplo os convívio familiares que fazem ao fim de semana com a irmã que vive noutra casa e que se juntam todos numa das casas e portanto vem a irmã vem o marido e vem os filhos o que é que vai acontecer depois vamos ter que isolar estas pessoas todas durante 14 dias em casa e verificamos que grande maioria delas vai ficar positiva portanto isto pode ser evitado não tentem fazer refeições com grande parte da família não o façam pelo menos por enquanto enquanto não temos uma solução à vista para realmente um tratamento à vista e uma vacina não é que estão a falar da vacina porque de facto estamos a colocar toda a nossa família doente e depois é um problema porque se estarem todos fechados em casa quem é que vai levar os bens alimentares acaba por depois ser um problema social e isto pode ser evitado podem com tudo ter outras alternativas se quiserem ver a família juntem-se por exemplo no jardim no exterior primeiro são todos de máscara falem convivem mas uma coisa é certa sempre com máscara e a mais de 2 metros só assim conseguimos que o vírus seja transmitido porque neste momento o vírus está com uma capacidade ilusadíssima de transmitir no meio destes convívios destas refeições e é isto que pedíamos ou seja que considerem que a vossa casa é a vossa bolha e que fora desta bolha vocês tenham que usar sempre a máscara e manter uma distância de pelo menos 2 metros das restantes pessoas isto é importantíssimo só com esta função já evitámos um elevado número de casos de Covid Temos que levar isso de facto em consideração para que o contexto familiar seja de facto mais prevenido Também fala-se muito nos sintomas e há pessoas que às vezes ainda continuam a ter algumas dúvidas de facto doutora quais são os sintomas do Covid-19? De facto aquilo que nós temos como a definição dos sintomas para Covid é o aparecimento de uma tosse que é normal que a pessoa não costuma ter essa tosse ter uma temperatura corporal igual ou superior a 38 graus falta de ar a dificuldade respiratória também é muito falado e é um facto a perda do olfato e a perda do paladar ou seja deixar de conseguir cheirar deixar de conseguir saborear a comida há outros sintomas que também têm surgido que é por exemplo o cansaço a dor muscular as dores de cabeça podem também às vezes ser um sintoma da Covid mas o que é importante é que se sentir estes sintomas e dado que realmente estamos na fase da gripe também e portanto muitos sintomas são semelhantes à gripe mas tentem ter sempre o pensamento como não sabemos se vai ser gripe se vai ser Covid se vai ser o declámbito de saúde vamos nos isolar em casa pelo menos enquanto sabemos o que é vamos nos isolar em casa vamos nos tentar isolar também do resto dos familiares colocar-nos numa divisão da casa só para nós e contactarmos um profissional de saúde até que alguém diga pronto, ok esse problema esse problema que está a sentir não é Covid pode fazer vida normal tente ficar em casa isolado e contactar as linhas que existem que estão disponíveis para a população é se me permitir vou deixar aqui algumas opções para a população quando sentir estes sintomas há pelo menos quatro opções que podem fazê-lo e eu sei que a população queixa-se muito que as linhas telefónicas têm estado muito interrompidas e é um facto é verdade mas as linhas telefónicas são as mesmas e agora imagina-se se tivermos centenas de pessoas a ligar para estes contactos é normal que as linhas estejam sempre ocupadas interrompidas mas garanto que está sempre alguém do outro lado da linha a atender a questão é que de facto o número de chamadas tem sido iluvadíssimo portanto há várias opções para onde os utentes sentirem estes sintomas podem ligar uma delas é muito divulgada pela comunicação social é a linha de todo 24 o 808 24 24 24 é uma linha que do outro lado está sempre o profissional de saúde que lhe vai perguntar qual é o seu problema se o profissional achar que pode ser covid fica o seu nome fica registrado numa plataforma que depois o seu médico de família vai ter acesso e vai o médico de família contactá-lo e então aí o médico vai achar se é ou não um provável covid e vai-lhe prescrever o teste ou não pode ser o problema de saúde e também vai saber orientá-lo e medical outra opção é telefonar para hoje se chama área dedicada às doenças respiratórias que anteriormente na primeira fase era o chamado ADC área dedicada à covid agora é mais abrangente porque estamos numa fase de várias doenças respiratórias portanto é área dedicada às doenças respiratórias que entrou precisamente hoje em funcionamento no Mar Canavese e é uma tenda que está instalada no exterior de sensor de Mar Canavese portanto também podem contactar para esta área como também se podem deslocar a esta tenda mas nós preferimos sempre que o façam por telefone uma questão de segurança por vocês e por todos que o rodeio porque lembrem-se vocês os sintomas podem não ser covid e ao sair para a rua também é mais um momento em que estão a colocar em risco portanto preferimos sempre que deem preferência às linhas telefónicas outra opção e esta até para os fins de semana entre as 8 e as 2 da tarde podem ligar para o centro de Mar Canavese que está a funcionar como se fosse uma urgência outra opção é ligar para o seu médico ou enfermeiro de família portanto são 4 opções que se um não conseguir de um lado que o atendam tem sempre estas opções são 4 e se tiver estes sintomas ligue aguarda em casa até que lá alguém diga não de facto não se preocupe pode fazer vida normal porque os sintomas que tem não são semelhantes à covid neste caso doutora tendo qualquer um destes sintomas o importante é isolar de ficar em casa e ligar para um destes contactos que a doutora deixou aqui para que possam depois então ser orientados por um profissional não é doutora quem são também o contacto de alto risco os contactos que deverão ficar mesmo em casa em isolamento profilático doutora pois é uma boa questão de facto neste momento com o número elevado de casos covid positivos que nós temos acontece que muitas das vezes nós não vamos conseguir ligar no dia seguinte ao caso positivo para lhe perguntar quem são os contactos de alto risco e depois temos população muito preocupada que assim que sabe que teve contato com o caso positivo faz questão de se auto isolar e isola-se até que alguém o contacte e depois temos aquela população que por não saber que seria de alto risco continua a fazer vida normal e portanto está a colocar-se a ela em risco e ao resto da população com quem vai conviver porque está precisamente num período em que deveria estar isolado e que está na sociedade portanto eu acho que aqui e é bom que se entenda que a saúde pública apesar de às vezes não conseguimos contactar no imediato com os casos positivos para nos dar a lista de quem são os seus contactos de alto risco garantimos que vamos sempre contactar todos com mais um dia de atraso com menos um dia de atraso mas nós contactamos todos os casos positivos que não chegam portanto os contactos de alto risco fiquem descansados porque a saúde pública vai chegar até vocês e o que é o contacto de alto risco ou seja aquelas pessoas que de facto se devem zoar em casa e zoar-se inclusive dos restantes elementos da família são aquelas pessoas que tiverem contacto com o caso positivo a menos de 2 metros sem utilização de máscara e por mais de 15 minutos isto são as 3 regras principais que faz com que a saúde pública definamos que alguém é ou não um contacto de alto risco e que faz com que essas pessoas tenham que permanecer em casa claro que depois vai haver outros nuances como é a questão de que por exemplo apesar de ter máscara tocou fisicamente num caso positivo durante muito tempo e depois não higienizou as mãos daí a importância de facto de higienizarmos as mãos muito frequentemente quer que seja com a solução alcoólica quer que seja com água e sabão que também é eficaz mas sempre que possível higienizarmos a mão porque nunca sabemos quem foi o caso positivo que nós tocamos não é e portanto se estivermos já aqui a descartar esta possibilidade que é as mãos terem contactado com positivo e depois levarmos a mão à cara já nos estamos a proteger mesmo sabendo se tocamos em alguém positivo ou não portanto acho que isto é importante portanto se algo tivermos com algum caso positivo confirmado a menos 2 metros a mais de 15 minutos e sem utilizar máscara faremos um contacto de alto risco e aí vá-nos isolar e pedir ao caso positivo que quando a pessoa publicou o contacto que por favor dê os seus dados neste caso precisamos saber o nome e o número telemóvel da pessoa para nós conseguimos contactar a pessoa que teve este contacto com o caso positivo porque o caso positivo fica em isolamento no domicílio 10 dias e o contacto de um caso positivo tem de ficar 14 dias Pois isto de facto é algo novo é uma norma que saiu há relativamente pouco tempo agora no final do mês de outubro porque até então o que a ciência nos dizia é que quando fazemos os testes para detectar se alguém é Covid positivo ou não que é o chamado teste PCR agora também visto outra opção que é o teste de antigênio o que acontecia é que este teste detectava sempre alguma partícula do vírus e portanto enquanto o teste detectasse alguma partícula a pessoa positiva teria que ficar em casa isolada alguns durante meses nós tivemos obtentes que ficaram meses e meses fechados em casa o que felizmente os estudos sabemos que a pandemia é muito recente e portanto a ciência está a tentar descobrir o máximo que pode e agora sabemos que a partir do momento que tivemos sintomas e que fomos um caso positivo 8 a 10 dias depois sabemos que a transmissão do vírus por este caso positivo é quase nula ou seja ao fim de 10 dias de ele estar positivo já não transmite o vírus e portanto ao fim de 10 dias este utente vai ter alta e vai poder fazer a sua vida normal o que acontece com os contactos de alto risco porque é que um contacto de alto risco que nem sequer é positivo tem que ficar isolado em casa 14 dias quando o caso positivo só fica o 10 isto tem a ver com o vírus ou seja o período de incubação do vírus que é o tempo em que nós contactamos com o caso positivo e o vírus demora no nosso corpo a reproduzir-se são 14 dias portanto durante 14 dias nós temos que estar atentos aos sintomas e medir de preferência a temperatura corporal de manhã à noite estar atento aos sintomas que referia a pouco porque durante 14 dias o vírus pode positivar o nosso corpo ou seja nós podemos vir a ficar positivos e doentes e portanto porque é que ficamos em casa fechados nesse período porque se ficarmos doentes garantimos que não contactamos com ninguém à volta e que assim conseguimos controlar e proteger aqueles que nos rodeiam não sei se consegui explicar bem a diferença entre os 10 e os 14 dias que muitos dos utentes ficam um pouco revoltados porque é que tem que ficar mais tempo que o próprio caso mas de facto a ciência explica e tem tudo lógico e faz sentido a doutora já falou na higienização das mãos que é de veras importante também nesta altura e nesta fase de pandemia as máscaras são fundamentais quais as máscaras faciais ideais para se usar? de facto no início nós estamos a descobrir a diário descobrimos novas observações sobre o vírus algo que não sabíamos até então no início da pandemia a utilização de máscaras foi controverso que devíamos utilizar ou não chegamos à conclusão que sim que fazia todo sentido porque a transmissão é por aerofóis ou seja é por aquilo que libertamos pela boca e pelo nariz que faz com que os nossos contactos percebam o vírus por nós depois claro houve uma fase em que tivemos uma carência de máscaras considerável os próprios personagens de saúde nós não tínhamos máscaras para utilizar nos centros de saúde chegámos a uma época em que também nós não tivemos material e mesmo hoje em dia temos dificuldade em algum material e adotaram-se as máscaras sociais as chamadas máscaras as que são de pano de facto há um material de pano que está certificado como protegendo a população que nos rodeia quando nós utilizamos mas aquilo que nós queremos pedir é que sempre que se desloquem a um centro de saúde ou uma clínica ou um hospital usem máscaras cirúrgicas são as máscaras que hoje em dia já são relativamente acessíveis já não são tão caras porquê? porque garantimos que de facto estamos a proteger quem nos rodeia com essa máscara aquilo que nós estamos a verificar é que muitos profissionais de saúde também estão a ficar doentes e os recursos não esticam não é? e como diz um colega médico ou hospital isto é como um cobertor não é? se nós tapamos de um lado destapamos do outro lado e se os profissionais de saúde ficam doentes não temos quem venha tapar este buraco que a sua ausência vai fazer e portanto nós precisamos que sempre que se dirija um cuidado de saúde pelo menos nesse momento tentem utilizar uma máscara cirúrgica que assim também se vão proteger mais não é? e vão proteger quem está à vossa volta porque como sabem a máscara cirúrgica é uma questão social ou seja nós estamos a proteger os outros de nós e se todos usarmos estamos todos a ser protegidos é um apelo que fazer Soutora muito obrigado eu aqui em nome da Soutora como médica de saúde do agrupamento do centro de saúde do Tâmega 1 Baixo Tâmega a si e a todos os profissionais de saúde queremos dar-lhes os parabéns pelo esforço pela dedicação sempre a todas as causas mas nesta em particular que nos trouxe aqui foi a pandemia do Covid-19 quero lhe agradecer a sua disponibilidade também para trazer esta informação que de alguma forma bem trazer alguma acalmia a muitos dos nossos ouvintes que têm sempre dúvidas sobre este dado novo que é o Covid-19 Muito obrigado Soutora Muito obrigada e bom trabalho Sr. Presidente estamos mesmo a terminar o nosso programa O Meu Marco desta semana sobre as medidas de apoio do município do Marque no âmbito do Covid-19 que apelo quer deixar aos marcoenses no sentido de responsabilidade coletiva e na tentativa de combater também esta pandemia entre a nossa comunidade Antes de mais quero dizer a todos que a Câmara Municipal que ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil em Março que continua ativa criamos uma subcomissão de acompanhamento da pandemia Sars-CoV-2 da Comissão Municipal de Proteção Civil tem acompanhado atentamente a evolução do surto epidémico no Conselho tem tomado as medidas necessárias para informar a população apoiar as várias instituições já aqui dei alguns exemplos e no fundo para fazer face às necessidades acrescidas vividas neste momento difícil para todos Continuamos atentos aos mais desprotegidos como aqui tive a oportunidade também de vos dizer através da nossa medida do Fundo de Emergência Social continuamos a querer apoiar os mais fragilizados em situação de risco que foram no fundo riscos que nos chegaram através desta doença de problemas de emprego de proteção em termos económicos das famílias e que também é o nosso papel aqui a nossa competência para minorar estes problemas sentidos pelas famílias marcoenses Queria mais uma vez fazer o apelo a todos os munícipes continuem a manter um comportamento sereno responsável solidário já aqui disse eu volto a dizer que muitas das vezes eu vejo nas redes sociais principalmente muitas críticas muita gente a menosprezar o papel das pessoas que estão na linha da frente que estão na linha de combate como aqueles que ainda há pouco tive a oportunidade de vos dizer que são homens e mulheres com família eles também têm preocupações também têm avós também têm pais também têm filhos também têm que fazer a gestão das suas vidas mas eles mais do que alguns têm que estar sempre na linha da frente com o país não lhe dá essa possibilidade de irem para casa como eu já tive a oportunidade de dizer e têm que estar sempre operacionais e por isso por uma questão até de solidariedade e reconhecimento e eu como presidente da Câmara quero deixá-lo aqui também muito vincado esta minha solidariedade e o meu reconhecimento a todos eles falo dos bombeiros voluntários falo dos técnicos da área da saúde das instituições as instituições particulares têm tido um papel muito importante porque os idosos que estão em casa isolados e que estiveram durante esta pandemia sofreram muito por medo medo mesmo a palavra é esta da pandemia a comunicação social desse ponto de vista para quem é menos informado fez um papel muito mau que foi criar muito medo das pessoas às vezes mais medo do que informação a televisão todos os dias nos fazia chegar notícias de que as coisas estavam muito mal que as pessoas iriam ter falta de ventiladores que os mais velhos iam ser aqueles que iam precisar de ventilação que iam ser ou que eram os doentes de maior risco e essas pessoas sofreram muito em casa sozinhas sem ter quem lhes explicasse o que é que estava a passar no país porque isto foi aliás é novo para todos até para nós que somos mais novos e temos se calhar mais acesso à informação e temos a responsabilidade de estar mais informados imagino para eles e as instituições aquelas nossas colaboradoras do apoio domiciliário que vão todos os dias a casa destes idosos que lhe dão uma palavra de agrado que lhe levam os medicamentos que lhe levam o almoço que lhe dão um sorriso numa situação de isolamento foram muito, muito importantes para manter a calma e a serenidade nessas pessoas falavam na Cruz Vermelha falavam em todos os os trabalhadores dos serviços públicos que mantêm o país e o Marco Canavés Operacional para eles uma palavra de agradecimento e reconhecimento e que eu sei que infelizmente nem toda a gente o reconhece mas que era importante que o fizesse e nesta altura que pelo menos mostrassem essa justiça social para com esses colaboradores e essas pessoas que estão a trabalhar para nós todos mais uma vez um comportamento sereno responsável e solidário para que todos sigam rigorosamente as recomendações decretadas pelo governo e pelas autoridades de saúde estamos perante um tempo muito difícil complexo que exige de cada um de nós uma atitude de responsabilidade e por isso volto a sublinhar a importância do cumprimento das recomendações das autoridades eu acho que as pessoas hoje já estão cansadas de ouvir falar na Covid-19 se calhar começámos muito cedo a falar na Covid-19 mas neste momento nós não podemos baixar os braços nem podemos levar com pouco ânimo aquilo que são as orientações que nos mandam e que nos pedem para cumprir esta doença a sua transmissão está na comunidade e por isso temos como já disse muitos casos o marketing que às vezes está numa situação preocupante e queria então pedir a todos que sigam estas recomendações em especial distanciamento social uso da máscara higienização frequente das mãos para evitar a transmissão da doença na comunidade neste momento o controle da pandemia depende de nós só de nós de cada um de nós já não depende tão só daqueles que são os profissionais de saúde e da capacidade de resposta do sistema nacional de saúde mas o controle da pandemia depende de cada um dos marcoenses que está lá em casa a ouvir-me e que pode dar o seu contributo que é cumprir com todas as normas e assim estará a ajudar os seus a sua família e ajudar os marcoenses e os portugueses é este o apelo que queria fazer Sr. Presidente muito obrigado uma vez mais por vir à Marcoense FM trazer esta palavra de esperança para todos os marcoenses e não só para todos aqueles que estão na nossa companhia agradecer também à Dra. Valéria Arantes por estar connosco via telefone neste meu marco voltamos de hoje 8 dias com mais um meu marco com um novo tema a contar consigo uma boa quinta-feira à quinta-feira na Marcoense FM entre as 10 e as 11 horas o meu marco a minha a sua a nossa voz o meu marco porque conhecer a nossa terra é mal a mais